Pessoal, Vinícius Júnior deve ficar de fora dos jogos da Seleção Brasileira pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Uma pena, né, pessoal? Uma pena isso. A gente tem as imagens na tela aí, a turma tá treinando, MC Menor. Poxa vida, ninguém pensava que o Vinícius Júnior ia tá fora, né, cara? De verdade. É complicado, né, pra Seleção, mas em 2026 ele tá de volta e vai trazer essa Copa do Mundo pra gente. O motivo, gente, é que ele sentiu dores na coxa direita. Isso pra um atleta é coisa séria, né? Vamos acompanhar como foi. O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira que o atacante Vinícius Júnior sofreu uma lesão muscular na coxa direita. O brasileiro saiu logo no início da partida contra o Celda de Vigo pelo Campeonato Espanhol. Na última sexta-feira, vencida pelo time Merengue por 1 a 0. O Camisa 7 sentiu dores no início do jogo, recebeu atendimento médico, voltou a campo, mas acabou substituído aos 17 minutos do primeiro tempo. Em um comunicado, o Real Madrid informou que os exames constataram uma lesão no músculo bíceps femoral direito, sem apresentar o tempo de recuperação. Segundo a imprensa espanhola, Vini pode ficar afastado dos gramados por um período de um mês a um mês e meio. Com isso, o craque deve desfalcar a seleção brasileira no início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos jogos contra Bolívia e Peru, 8 e 12 de setembro, respectivamente. Alôzão sempre na torcida, Vini Júnior se recupere rápido e para ajudar na sua recuperação, tem ele, menor MC no Alôzão, meus amigos. Alôzão sempre na torcida, Vini Júnior se recupere rápido e para ajudar na sua recuperação, tem ele boa tarde, junto com o Amaral aqui no Alô Cidade. Em Manaus com aquela temperatura maluca, que o dia tá lindo como sempre, mas tá quente como nunca. Eu não entendo porque aqui nada é diferente, parece que todo dia é o dia mais quente. Mas calma que a gente também tem informação, com o tema que passou ali na televisão. Que infelizmente o Vinícius Júnior foi cortado, pelo motivo de agora ele tá lesionado. E sinceramente há um grande desfalque pra gente, que ele que tava levando a seleção pra frente. Mas calma que ele vai se recuperar de tudo, e em 2026 vai trazer a Copa do Mundo. Mas deixa eu te falar que aqui eu vou explicar, tirou o Vinícius Júnior, mas ainda tem o Neymar. E agora que vão ter que trocar o nome, o diretor falou pra trocar o Vinícius pelo Rony. E sinceramente com a rima aqui do menor, eu acho que até o demenso é bem melhor. Mas a gente tá no rima, animando o clima, e é desse jeito claro que a gente aqui ensina. Junto no Alôzão com meu amigo Amaral, e essa é a rima do menor aqui no seu jornal. E aí, tá afim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV Acrítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente!